Opa-pa-pa-pa-pa Opa-pa-pa-pa Opa-pa-pa-pa-pa Opa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Carreira que eu levei, nos caminhos que passei Fazem morro de gritar, ai Essa mafada por mania, tem valente bem Tem meu terreiro, por morte me vergonhado Ai, mas ela hoje, pode ter a certeza Nem que peça a baronesa, que hoje Vou lhe matar e é no pé do lageiro Aonde a onça mora e é no pé do lageiro Aonde a onça mora e é no pé do lageiro Aonde a onça mora